A CIDADE NO BRASIL 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 Aleluia, aleluia O que estou no meu Pai permanecer E aos todos que sofreis aqui dos índios de amor E posso encontrar aos nossos corações Graças ao meu Pai de redor Ao qual meu pequenino seu grande amor Aleluia, aleluia O Pai me amou e também nos amei Aleluia, aleluia O que estou no meu Pai permanecer Como são belos os pés do mensageiro Que anuncia a paz Como são belos os pés do mensageiro Que anuncia o Senhor Ele vive, aleluia Ele vive, aleluia Ele vive, nada para sempre Ele é Deus e Senhor Ele vive, aleluia Ele vive, nada para sempre Ele é Deus e Senhor Meu Senhor Chegou com toda glória Ele está, Ele está 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 Ele está, Ele está, Ele está Ele está, Ele está, Ele está, Ele está Ele é Deus e Senhor Ele vive, Ele aluneia, Ele reina para sempre Ele é Deus e Senhor Vai falar o Evangelho, Jesus Cristo, aleluia Sua Palavra é alimento e na vida, aleluia Glória a Ti, Senhor, toda graça e louvor Glória a Ti, Senhor, toda graça e louvor A mensagem da alegria Conferimos a aleluia De Deus as maravilhas Cantaremos a aleluia Glória a Ti, Senhor, toda graça e louvor 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 Glória a Ti, Senhor, toda graça e louvor